E uma mulher foi morta com requintes de crueldade em Colorado, a 60 quilômetros de Maringá. A polícia continua buscando o principal suspeito, um jovem que namorou a vítima. Simone Bispo dos Santos, de 30 anos, foi morta a pauladas pelo ex-namorado. O crime aconteceu em Colorado. O suspeito, de 24 anos, fugiu com a moto da vítima, encontrada hoje em Maringá. É um crime bárbaro que aconteceu lá. Não aceite agressões, denuncie. Essa é uma conduta inadmissível que os homens não podem mais cometer. Em Maringá, o último levantamento feito pela polícia civil apontou mais de 2 mil casos de violência contra a mulher em 2018. Esta assistente social explica. Antes do feminicídio, a mulher já sofre com a violência doméstica, mas não tem coragem de denunciar o agressor. Muitas vezes é medo. As mulheres se sentem aquadas por seus companheiros em fazer a denúncia. Existe receio também porque pode ser que exista uma dependência financeira, uma dependência emocional. Só no ano passado, o Ministério Público do Paraná apresentou 131 denúncias por feminicídio ou tentativa de homicídio contra mulheres por causa do gênero. Isso representa cerca de 10 casos por mês no Estado. Você já reparou, né? Que aqui no SBT Paraná, toda segunda-feira, temos mais casos de feminicídio ou então de ataques violentos contra mulheres. Esse é um crime, como a Mariana disse aí, que não para de crescer. Em Curitiba, foram abertos 61 boletins de ocorrência em 2018 contra 47 de 2017. Isso daí é informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado.